Você quer um presidente patriota para defender as riquezas naturais e a indústria brasileira? Que vai trabalhar pela segurança nacional e criar um complexo industrial da defesa? Você quer um presidente que recupere o orgulho de todo brasileiro e a admiração do resto do mundo? Então, por que o Ciro ainda não é sua primeira opção?